Vai ser meio perigoso, mas já tô nessa, cara. Vai ser perigoso porque não tem onde descer, velho. Vou ter que sair marrando aquelas árvores do lado dali. Vambora! 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 Aário! Lá, 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 lá. Vambora! 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 Descid! Aquele somente, tá? Caindo, tá? E aí Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Uh! Uhhh! Vamos! Vamos! Uh! 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 Ah, tá muito forte! Aqui é o cartão, cara! Não dá pra cima, não! Aqui, olha! Eu quero passar e cair! Não dá pra cima, não! Olha aí, ó! Já! O cartão verde! É a mesma que a gente é de novo! E eu, de novo! E eu, de novo! E eu, de novo! Vou tentar passar! Uh! E eu, de novo! A gente é de novo! Uh! 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 Aaaaah! Uh! Vamos lá. 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 Vamos lá.